Não existiria som se não Houvesse o silêncio Não haveria luz Se não fosse a escuridão A vida é mesmo assim Dia e noite não e sim Cada voz que canta o amor Não diz tudo o que quer dizer Tudo o que cala fala mais Alto ao coração Silenciosamente Eu te falo com paixão Eu te amo calado Como quem ouve uma sinfonia De silêncios e de luz Nós somos medo e desejo Somos feitos de silêncio e som Tem certas coisas que eu não sei dizer Que eu não sei O amor Está no garçuz Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Legenda Adriana Zanotto